A Zef, boa noite a todos, super educado a Zef, boa noite. O expansionismo chinês em relação a Taiwan, te preocupa? Tendo em vista também que é nosso principal parceiro comercial. Olha, assim, no que tange ser nosso principal parceiro comercial, a gente tem que sempre avaliar com relação ao que a gente tem em disposição a ele, certo? Então, assim, esse é o ponto muito. Então, ser o nosso parceiro comercial, para mim, tem mais relevância no que tange a Minerva, certo? Ponto. Então, assim, ser o nosso parceiro comercial não tem tanta relevância. O governo eleito claramente tem um sentimento, como é que eu vou dizer? Não vou dizer anti-imperialista, mas tem um sentimento de rechaço com relação ao Oeste à Europa, Estados Unidos e tal, que ficou bem claro com a conversa toda tranquilinha e querendo abarcar o mundo como um todo com o Putin, certo? O Lula saiu de uma ligação com o Putin recentemente, falando e tal de não. Ele falou, desejou uma boa presidência para mim, falou que quer aumentar os laços, então a gente quer conversar com todo mundo. Com todo mundo não, né, amigo? O cara genocida, invadindo o país vizinho sem qualquer motivação. Então, assim, dado que ele não tem muita restrição a conversar com o Putin e ficar de boa, que está invadindo um país vizinho sem qualquer tipo de provocação, a história toda com o Taiwan não é justificável nem nada, mas tem toda uma outra conversa, não é à toa, que a questão geopolítica é bem mais, calma lá, não é bem assim, a gente não vai proteger, mas a gente também não vai atacar. Então, assim, ali tem toda uma política do One China, que é outra coisa, é um pouco mais complexo do que a questão da Ucrânia, certo? De qualquer forma, se ele se mostrou disposto a bater papo, tranquilo, e criar laços, estreitar laços com o Putin, que está atacando um país, com requinte de crueldade, estupro e por aí vai, se ele se mostrou tranquilo em fazer isso, eu não vejo ele, eu não vejo, eu imagino que isso vai ditar a relação exterior, e se ele não está incomodado com isso, eu duvido muito que a gente esteja em qualquer tipo de problema de relacionamento no que tange comercial com a China, que justamente é um parceiro bem mais relevante do que a Rússia. Se aquilo ali não incomoda, eu acho que a China invadir Taiwan vai fazer zero de diferença aqui, certo? Acho que não foram poucos os comentários da esquerda brasileira, incluindo o governo eleito, de que a Rússia estava reagindo, na vibe de, ah, eles foram provocados, a Rússia estava reagindo à invasão, à expansão da OTAN, sabe? Então, assim, se aquilo ali não incomoda, eu duvido que a China possa fazer qualquer coisa que vai incomodar. Então, assim, não acho que a gente vai ter qualquer nível de relação comercial afetada, mesmo que viesse a possibilidade de invasão ali da Taiwan. O que, diga-se passagem, calma lá, não é bem assim, certo? Mas, assim, supondo o pior caso, supondo que invada e blá blá blá, eu não acho que a gente vai ter qualquer tipo de questão comercial para lidar. Isso daí, com base no exemplo claro que a gente tem agora, com relação à Rússia, que Bolsonaro estava todo alegrinho com Putin, Lula está todo alegrinho com Putin. Então, assim, não mudou nada. E lá, de fato, está sendo acometida uma atrocidade sem qualquer nível de sentido, certo? Então, não acho que teremos problema.